A Codificação dos Dragões Parte 6 Dentro da compreensão saudável dos dragões, se torna notório a ligação com a prosperidade, a metanoia, a transformação como se estivesse ativando o GPS, ativando o real propósito de vida, quebrando os tabus, os paradigmas, retirando da alienação e construindo a inteligência emocional, desenvolvendo novos conteúdos, desvendando os códigos, aprendendo a sair da zona de conforto, se movendo para o novo, os orixás. Os dragões são sinônimo de transbordarem vida em abundância, de elevarem os níveis celebrais, dando a chave mestra da persuasão e aumentando a capacidade de transformar em vidas e de cuidar da própria vida, na ressignificação da liberdade, felicidade, sabedoria e prosperidade, cujo só destravando os bloqueios mentais e também criar em sua jornada a força poderosa do despertar da consciência, que está disponível a todos, se tiverem a frequência certa. Afinal, todos têm projetos, sonhos ou almejam alguma coisa. E os dragões são os melhores estrategistas espirituais, para além da metafísica humana e de suas convenções sociais. Então, oitagésima oitava pergunta, dragões são contra a felicidade? Não. Oitagésima nona pergunta, o que é a felicidade? O caminho. Nonagésimo, em termos de felicidade, o que impacta na vida dos dragões? Parceria, pequenos gestos, pequenos momentos e a vontade de crescer e amadurecer espiritualmente. Nonagésima primeira pergunta, como expressar os dragões por mensagens? Pense menos, viva mais e permita sentir o diferente e agir diferente sem hipocrisia. Nonagésima segunda pergunta, Qual é a maior fonte para os dragões que conduz para o bem-estar? O cerne equilibrado? Nonagésima terceira pergunta, Na conexão com os dragões, são possíveis desavenças? Se houver algum tipo de desavença, não há conexão. Ou seja, não há princípio, já que diz na conexão, isto sugere que já está vivenciando, coisa que, se não tiver afinidade, desde o início, não há conexão. Nota do autor, Pedro, dragões não fazem chacota, não desfazem de ninguém, não cria e nem desenvolve ambientes desagradáveis, não geram conflitos, não há deturpação, não há nada escondido, não machuca, não fere, não agride e não faz ninguém sofrer. Portanto, repito, se não tiver afinidade, não tem conexão. Nonagésima quarta pergunta, O que os dragões dizem sobre a felicidade? Quando a conexão está em dia com os dragões, ocorre um voo harmonioso. No prisma da luz, reconhece a verdade, e toda a existência se torna plena, ou cheio de iluminação e sabedoria da fonte criadora emanadora do universo. Nonagésima quinta pergunta, O importante sermos autênticos? O propósito é a criatividade dentro do círculo de virtude e felicidade. Nonagésima sexta pergunta, O que torna os dragões felizes? A vida. Nonagésima sétima pergunta, Qual é o segredo? Estar bem consigo mesmo. Nonagésima oitava pergunta, O que é ser feliz com a fonte criadora emanadora do universo? A chave é viver em harmonia. Nonagésima nona pergunta, Quais são as ligações com a Umbanda, o esoterismo, a Uica, o satanismo, o ocultismo, o xamanismo, o budismo, a cultura africana, a cultura indígena, o hinduísmo, a bruxaria antiga? A magia. Centésima pergunta, fale sobre as reformulações dos dragões. Os dragões na reformulação, tira algo positivo do negativismo, aprender sempre. Os dragões no processo de reintegração, não desiste diante do obstáculo, aperfeiçoa e avança sem medo. Os dragões não exploram, não oprime, mas liberta e opta pela revolução no quebra dos paradigmas e dos conceitos errôneos. Os dragões trilham os caminhos da garra, determinação, da beleza da alma para o mundo melhor. Os dragões nem perdem o tempo com coisas erradas e nem daquelas que agem errados. Na realidade, os dragões fazem o bem para quem merece o bem. Eu, o resto, a lei cuida. Olá, internautas. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.